Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha hoje eu vou fazer uma gameplay desse jogo aqui galera, Atomic Heart. Vamos lá ver aqui como que é esse joguinho aqui, certo galera? Vamos jogar aqui no normal, certo? Vamos ver como funciona. Aperta aqui o X, aceita. Vamos ver aqui como que é. Carregando aqui, certo galerinha? Vamos ver aqui como que vai ser esse jogo aí. Vamos ver se é bom. Carregando. Pronto. Eu gosto muito desse lugar. Energia boa. Vamos baixar aqui a TV que tá dando retorno. Não, para com isso, Lover. Eu já estive aqui antes. Ah, deixa eu salvar um negócio aqui. Rapidinho. Ah, já tá ligado. Pronto. Pra não dar flag. Não dá pra fazer uns passeios depois. Certo, certo, certo. O que não vai fazer aqui? A cidade Tchelovei flutua na plataforma Icaro. Uma brueza da ciência e tecnologia moderna, esta grande metrópole celeste foi construída em 1950. Renomados cientistas de todas as repúblicas soviéticas vivem aqui, incluindo a RSS alemã. É preciso ter uma mente absolutamente brilhante e dedicada para conseguir trabalhar aqui. E aí, olha lá. Opa! 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 e agora nada só andando no barco aqui no bote a canoa furada parece que outra lata ficou presa numa árvore ai eu morro de rir e ainda estão trabalhando na navegação dos robôs é eu percebi a gente vai dar um jeito que dia lindo agradável a canoa furada o porquinho porcão e agora nada você vai ficar andando na canoa ai o casinha tá brava lá você conseguiu muito obrigado bom dia meu rapaz você dormiu bem como é que tá bom dia doutor 79 eu dormi bem sim aguardando ordens o que é que você achou da sua luva nova melhor do que a antiga tô começando a gostar como eu estava esperando eu mesmo projetei o dispositivo mas tome cuidado ela é muito mais importante do que você imagina sim doutor 79 vou cuidar dela chega para o laboratório para concluir sua integração absoluta com a luva a historinha tem meu deus agora não joguei nada a você nos falamos mais tarde se cuida entendido o camarada major o senhor deve se apresentar no laboratório a uma turbina esperando pelo senhor no porto aéreo compreendeu a ordem sim senhor agora sai do meu pé fico feliz em saber que o senhor não tem perguntas claro só para variar seu arrombado o louco o bicho para onde agora vai para lá ai droga acertou o que isso aí o chico e aí o chico e aí podem fazer parte do que tem preta A velha como está lendo o livro! Olha a emoção! Não dá para ver aqui um espelho! Olha lá! Olhando para o alto! Por aqui! Joguinho de caminhada, por enquanto! Vamos ver o que tem aqui, né? Chegamos aqui! Major Nichaev se apresentando sob ordem direta do camarada Setinove. Muito bem-vindo, camarada Major! Hoje é um dia de imensa alegria, o aniversário do Collective! Tá, tá. Muitos anos de vida. Chega. Tenho mais o que fazer. Certamente! Bem-vindos! Este é o Futuro da Educação Soviética. Um projeto pessoal do Dr. Setinove e a sua grande descoberta, a polieducação. Diga adeus aos dias em que os cidadãos soviéticos tinham que passar estudando em diversos tipos de instituições educacionais. A partir de agora, basta injetar um neuropolímero especial codificado e terá qualquer educação desejada. Quer um currículo de nível superior em ciências naturais, por exemplo? E você se tornará instantaneamente um membro instruído da sociedade. Quer aprender coreano ou outras línguas? Ou até tirar aquele doutorado em física nuclear? Ou aprender a tocar piano profissionalmente? Com o Collective 2.0 você pode aprender tudo isso. Tá, tá, tá. Isso tudo aí eu já sei. Vamos ao que interessa, Lata. Perdão. Mas é claro, seu caso em específico de fato exige algo mais eficiente. De qualquer modo, você ainda precisará de uma injeção de neuropolímero inicial. O camarada Setinove já está esperando você, agente P3. Eu fui informada de sua chegada. Meu camarada, aqui tome esta cápsula. Vou tomar cápsula, vamos ver. Tem uns bagulho aí na luva. Me tome pela luva, cápsula. Sua luva acabou de ser melhorada com uma funcionalidade de varredura. Usando o neuropolímero como condutor, os sensores na sua luva agora estão totalmente conectados ao seu sistema neural. Principalmente a retina de polímero localizada nos seus olhos. Para conseguir ativar o scanner, faça um gesto especial. Faça o seguinte, escolha um objeto de interesse e estenda o seu braço e a palma de sua mão na direção dele. Deixe a palma voltada a ele. Contraia todos os dedos da mão, exceto o polegar e o dedo indicador. Estenda o polegar e o dedo indicador para formar um ângulo reto. Deixe a sua mão parada, bem fixa, parada. E assim, você ativará o scanner. Puta merda, Lata. Quem projetou essa coisa? A Inquisição Espanhola? Toque RB e toque RB novamente para se usar ataque. Vamos ver. Sai daqui, capiroto. Para sua informação, este gesto é altamente intuitivo. Ele foi desenvolvido por nosso especialista na área de dadaísmo, absurdista, vanguarda e interpretativo avançado. Conteúdo de última geração. Hum, não sei o que ele tomou, mas eu quero. Mas você não acabou de falar que estava com bastante pressa? Cala a boca e continua escaneando. Estou conhecendo o novo hardware. Segurado, ele escaneia. Agora é capaz de ver todos os objetos ocultos. Essa habilidade pode ser muito útil no futuro. Mas por hora, continue com a sua missão. Vamos lá então. Para onde nós vai? Para cá. Segui aqui o portão. Olha o pançudinho aí, ó. Camaradas, o discurso do diretor-geral da instalação 3826, Dr. Sechenov, está prestes a começar. Não corre no jogo? Calvou o jogo. Olha, está tendo uma marchinha lá. Carnaval. Olha o carnaval lá. O carro alegórico. Deixa eu ver daqui. Olha lá. É mesmo, tipo um carnaval. Vem as boas lindas ao seu futuro. Aquele ali é uns balão. Vamos que é para cá. Vamos para cá. Não corre. Vamos que não corre. Opa, ela é uma coisa. Observe como nossa amada União Soviética foi transformada ao longo das ultimas décadas. Graças a minha invenção de Neuropolímeros e ao processo de adaptação mimética, agora temos a chance de lançar uma versão global e universal da rede que mudou nossa barra. O negócio é um dos pontos certos. Tô tão feliz em vê-lo pegando leve, camarada-major. O carro tá esperando. Você deve ir à sala do doutor Cetienove pra pegar o código de acesso que tá com um dos guarda-costas dele. Por enquanto, nada. Só andando. Eu amo esse lugar. Posso vir aqui mil vezes e nunca me canso. É tão maravilhoso. Nosso elevador chegou. É que só entrar aqui e apertar alguma coisa? Não vou apertar aqui, não. E aí? Nada? Agora tá mexendo. É que tá bugado. Vocês controlarão robôs com a mente, dominando assuntos acadêmicos numa rapidez espantosa, acessando todo o conhecimento humano e combinando isso com suas próprias descobertas. Vocês não precisarão mais de painéis de controle, equipamentos de comunicação, alto-falantes em padonhos, telefones ou cadernos eletrônicos. O Mente substituirá cada um desses itens. E tem muito mais. Seu potencial será ilícito. Oh, louco. O prédio tem 100 andares. Olha aí. Dominar física quântica e, um dia, memorizar as sobras-primas da literatura mundial. Tudo isso será possível quando o seu conector neural MED for instalado bem aqui na sua têmpora. Toda a comunicação entre o cérebro e o dispositivo MED é possível graças a uma microinjeção de neuropolímero. Ok. Vamos ver. Abre a porta. Oxe, como esses aviões gigantes estão em cima do prédio aqui? Ele tem o meu respeito. Não há obstáculos intransponíveis para a ciência, exceto por uma luva eletrônica que nunca cala a boca. Aqui está o código de ativação do seu veículo. A luva fala com o cara? Ah, agora que eu entendi. Entendi, hein? Entendido. O veículo está esperando lá embaixo. É melhor correr. Você não tem muito tempo. Nós podemos pegar o mesmo elevador que usamos para subir. Obrigado, Einstein. O que seria de mim sem você? Quer ver aqui para pegar uma chave? Agora está indo. Aqui é o sete e nove. Aqui é o sete e nove. Desculpe não poder encontrá-lo pessoalmente, meu rapaz. Os repórteres passaram o dia todo me rondando. E aí, o que achou de Tchelo May? Você construiu uma cidade do futuro para você, chefe. Não há nada igual em toda a União Soviética. Eu a construí para a humanidade apreciar. Não para mim. A humanidade está à beira de grandes descobertas. Um dia, nós vamos alcançar as estrelas. É só aguardar. Esses castelos no céu serão o início da nossa jornada, aos cantos distantes do universo. Eu estou apenas auxiliando a humanidade a atingir o seu potencial máximo. Não construí isso tudo para nós, mas para toda a União Soviética. Você é um sonhador, Dr. Cetinov. Imaginação e ciência andam lado a lado. Muitas invenções apareceram primeiro na ficção científica antes de serem projetadas na vida real. Máquinas voadoras, viagens espaciais, até mesmo os robôs. Está dizendo que tirou suas ideias de livros de ficção? São apenas os sonhos da humanidade, Petraeus. O homem nasceu para sonhar, para realizar proezas, para concluir planos divinos. Mas, infelizmente, alguns desejam destruir esses sonhos. Não corre, cantando que nem uma tataruga. Exatamente aí que homens como você entram em cena, Sergei. Homens que juraram defender o destino da humanidade e que lutam pela evolução. Precisa que eu me livre de alguém, chefe? Você fala com tanta tranquilidade, meu rapaz. Espero que não chegue a tanto, mas um passo de cada vez. Primeiro, você precisará de uma melhoria considerável na luva. Vá até o laboratório. A robô Terescova o encontrará lá para levá-lo ao complexo Vavilov. Você me entendeu? Sim, senhor. Estou entrando no carro agora mesmo. Vambora. Chegando aqui no caramba. A robô Terescova o carro sozinho. O carro de ar-shock. Teto solar e tudo mais. Se preparem. Afivelem os cintos de segurança. Desejamos a vocês uma viagem agradável. Nossa, até agora eu não vi nada nesse jogo aí. Só fala, fala, fala em nada. Olha a historinha. A União Soviética está em êxtase com o lançamento do Collective 2.0. Há diversos desfiles por todas as cidades. O governo americano demonstra grande preocupação com o aumento no índice de desemprego após entrega de operários robóticos. Que se foda a política. Aqui nós temos muitos dispositivos Mente. Não faltará estoque, disse o representante do povo Shartnov. Em resposta à preocupação na cidade de Osíorsk. Não dá para vir a trama para cima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto